Olá e bem-vindos a mais um comentário dos futuros do Mini S&P desta segunda-feira, 24 de julho, com esta imagem de 3 minutos, onde logo ao início vemos que o preço rompe com a intenção, ao ficar sem procura, rompe com a intenção este primeiro suporte, vem com esta decisão, só que a partir desse momento temos aqui uma vela com muito pouco deslocamento, com volume, o preço para-se completamente e já com esta, com mais volume ainda, a obrigou a corrigir, a fazer uma correção a esta descida e a partir daí o preço já não consegue se deslocar com a claridade anterior, vemos que tem muitas dificuldades em ultrapassar todo este volume aqui destes mínimos e nas várias tentativas o preço vai travando, apenas aqui com uma ligeira dilantação e onde a partir daí o preço sobe e aqui nesta correção face a esta subida, portanto inverte-se a situação, ou seja, aqui já não há oferta, levando a que o preço a partir daí confirma quando corta aqui, levando a que o preço suba e vem novamente ao primeiro suporte. A partir daí faz uma correção, saem aqui algumas vendas, mas vemos que o preço apoia-se sempre por cima desta zona onde teve o volume anterior e vai corrigindo aqui, durante a tarde, isto podia ser um A, B, C, D, E, vemos que nas correções o volume não pressiona, levando a que, no final da correção, quando ultrapassa estes máximos, a partir daí o preço começa a fazer um novo movimento, proporcional a este anterior, que nos leva a dilatar ligeiramente todos estes máximos verificados tanto ao início da tarde como ao início do horário regular e onde aí também saíram algumas vendas, o volume aqui alto, depois um pouco mais constante, que o levou ao fecho da sessão a apoiar-se novamente aqui sobre o primeiro suporte. Portanto, uma sessão bastante lateral onde tivemos o preço dentro do que foi o raio da ação da sexta-feira passada e que tivemos esta linha deste primeiro suporte como ponto importante de toda a tarde em que o deslocamento foi muito pouco, cerca de 6 pontos, pouco mais, aproximadamente, e que, portanto, tendo este movimento com intenção logo ao início da sessão e a partir daí, depois desta correção, ao meio da tarde, fazendo este novo movimento proporcional a este primeiro e, portanto, lateral e dentro do raio da ação da sexta-feira passada, apenas com estes dois movimentos ou oportunidades a destacar durante o dia. Portanto, por hoje é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção, para o Precível Alumni Investing. Falou-lhes Nuno Freitas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.